Música Tá, agora que a gente já tem, acho que é o T, acho que é o T, acho que é o T, acho que é né, deixa eu ver É fly ou cortar, eu não lembro agora, ah é, cortar, tinha esquecido, já faz uns dias que eu não gravo pokémon, mas enfim, tá, o que a gente tem que fazer é ajudar a dar um, acho que é né, como diz, faz tempo que eu joguei E eu queria dizer o porquê que eu não tô fazendo live, recentemente tem gente me ligando toda hora, e eu não sei o porquê disso Então toda hora me ligando, seja engano ou tentando colocar golpe, coisa assim, porque eu não faço a menor ideia Tanto que me ligaram falando que eu tava devendo não sei quanto pra uma lógica, eu nunca nem na vida entrei Mas enfim, então não ando fazendo live por causa disso, porque eu não quero que nenhum número vaze na minha live e eu acabe me ferrando, sabe Aí por isso que por enquanto eu tô fazendo vídeo, até eu conseguir um outro celular, que aí sim eu vou conseguir fazer as lives voltarem Enfim Agora o que a gente tem que conseguir é evoluir meu Ghastly pra... pra Haunter Meu Zubat pra Golbat e depois Crobat Consegui um Riolo pra depois Locário E um... e depois o Feebas Pra depois evoluir ele pra... Melate Hum... é só ser difícil Mas tá Pelo menos a vara de pesca a gente já tem Que a gente conseguiu A vara de pesca é boa, mas... não é o que a gente tem pra hoje Ai ai Hum hum hum... ventaninha Foi que faz uns dias até que eu não entro no Pokémon Qual foi o último dia? Foi há cinco dias atrás que eu postei aquele vídeo De Pokémon Ou seja, faz cinco dias que eu não entro no jogo Tanto que os níveis do último vídeo tá tudo igual Hum hum hum... ventaninha Eu não vou andar muito porque eu tenho outros que aqui pra fazer Eu não ando muito porque aqui eu tenho outros que pra fazer Hum hum... hum.. outros jogos pra cuidar e tal team discounts regrindicare do jogo que certamente os jogos de energia o jogo ron Bambamore O groto que está dormindo vai com o filho Por que foi usar o tapa? Tá né Nossa, tirou muita vida Também não, está nível 25 Está explicado Nossa, tem um cadabra Vai, finaliza Boa, GG Agora devolve a Pokédex Está down Seus, filho da mãe Nossa, tem dois mil Não atendi Tchau Eu lá vou saber Pastoria Pastoria Onde é que fica esse lugar? Tentagem eterna Onde é que fica esse lugar? Pastoria Ah, para cá Mas eu queria saber Como é que eu Chego na ilha Na ilha metal Para tentar conseguir o meu O meu riolo Mas é só ali na ilha metal Que eu consigo Deixa eu dar uma olhada Na Pokédex Deixa eu ver Cadê? Cadê? Ah Acho que eu paguei a guia Espera aí Pokémon, ganha mais Pokédex, aqui, Pokémon da base, deixa eu ver, cadê, Riolo, 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 o Riolo evolui pra qual nível, pra Lucario? Ah não, é com amizade que ele evolui, não entendi, deixa eu ver, é só na Iron Island, e o Lucario, a gente consegue ele em um lugar? Deixa eu dar uma olhada, você ensina a Iron Island? Não, eu vou indo pra Riolo, tá, é, a gente só consegue o Riolo aqui, agora como a gente chega ali, eu não sei, tem como ver, será, deixa eu ver, Pokémon, Dynamite, como chegar na Iron Island, deixa eu ver, tem como chegar antes da liga? Esse aqui ou, não, isso aí só tá mostrando do Platinum, acho que a gente consegue enviar missão pra gente. Tá, enfim A gente tem que... Deixa eu ver o que tem aqui Eu tenho mais pouquinha bola Nem Nem ferrando Não creio Mano, eu entrei aqui sem querer Eu não sabia Quer dizer, sem querer não Porque eu ia ver o que tadinho aqui Mano Então é assim que se pega o fly desse jogo? Oh, interessante E eu tô pensando em jogar o Platinum Com o Terminal Diamond Porque pelo que eu vi É uma coisa meio diferente Sei lá Até a abertura do jogo é diferente Eu não sei se é uma continuação Das coisas do Diamond Se alguém souber Me diz, por favor Porque eu realmente não sei Eu queria saber Se for tipo um remake Coisa assim Aí também não jogue Sei lá Mas eu sei que o Brilliant Diamond É a continuação No lugar desse game Construção Galáctica em Vellstone Nós saímos com o Universo Entendi Acho que é uma coisinha de rádio Ou algo assim Tá, e como é que eu saio daqui? Não Hum Tenta de Red Hall A Carta de Home Tenta de Postura E Tinha ver Tá mostrando que é pra baixo Aqui Opa Caiu meu fone Pera aí, qual nível que tá o meu Golbat? Ou seja, meu Zubat? Nossa, tá sete. Nossa, tá sete. Eu consigo equipar o Fly no Zubat? Acho que sim, né? Ah, não, pera. Em algumas versões o Crobat vem com o Fly, que eu dei uma olhada. Então acho que a gente pode esperar. Deixa eu ver, a gente não tem nenhum tipo voador ainda. Ah, já sei o que eu posso fazer pra evoluir. Deixa eu ver, qual nível que o Zubat evolui pra Crobat? Quer dizer, pra Golbat? Deixa eu ver uma olhada. Cadê? Nível 22. Eu já sei o que eu vou fazer. Cadabra, tá. Vamos trocar, daí a gente coloca o Zubat. Mas já vai fazendo isso. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Se no... Se no Diamant ele é a frente e fly mesmo. Deixa eu ver. Vou reset. Ah, eu acho que não. Ah, Slash. Movimento de ovo. É só por TM mesmo que ele aprende a fly. Tem algumas versões que quando o Crobat evolui. Quando o Golbat evolui para o Crobat, ele consegue aprender a fly. Boa. Vamos trocar, vou ficar fazendo isso, né. O que eu fazia quando eu tava... Quando eu fico evoluindo o Pokémon no off. É colocar ele no Slut 1. É ir para o... Para o... Para o gramado. Oh. Eu achei que não tinha esse Pokémon no Gaia. Sei lá porque eu... Ah, tá de sacanagem. Não sei porque eu achei isso. Não tá. Tanto que não era para o Ghastly. Quer dizer, não era para o Raulter estar no time. E eu ia colocar a Miss Magis. Ah, mas agora eu acho que tá o Raulter, né. Então, deixa. Alô? Viu como eu disse. Estão sempre... Aqui, ó. Estão sempre me ligando. Agora, ligaram e desligaram. Nem apareceu o número. Ainda bem, né. Poxa. Por isso que eu não posso mais ficar em live. Tem uma caverna pra cá. Tem uma caverna pra cá. Ruínas... Com o quê? Deixa eu ver o que que tem nesse Poké Ball. O que que tem nesse Poké Ball? Maníaco pro Ruínas. Ah, não. Tem um ano por aqui. Eita. Hipopótese. Não era bem isso que eu queria. É trocar. Ah, atendi. Por que que eu não posso fugir? Que droga. Eu tô falando que eu odeio quando eu me ligue. Eu tenho reviver, será? Pelo menos que eu não. E até agora esse ovo não chocou, né. Impressionante. Pelo menos que eu não me ligue. Pelo menos que eu não me ligue. Pelo menos que eu não me ligue. E aí... É... Ele... Eu já fiz uma pokebola Acho que eu já sei o que eu vou fazer Vou continuar com infernape no primeiro slot Daí é só eu... Vou trocar para Zubat Mas isso em batalha Batalha contra outro treinador X defesa especial Pronto Pronto Vai Infernape já vai para nível 38 Ha ha Boa Mais um Golden? Bada É louco Meu Deus Esse ai é o maníaco dos Golden O que? O que? Boa 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 nível 12 Falta 10 Falta 10 níveis Boa 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 Caramba, 715? Acho que vou colocar o Zubat no slot 2 caso venha uma batalhinha dupla Caso tenha né Prisão Boa Esse ai gosta de bonita, pelo amor de deus, 3 bonita Achei que o ultimo podia ser Rapidash Imagina se Rapidash tivesse uma mega evolução Sei lá, tipo um unicórnio Ou Pegasus Nossa, isso é legal Mega Rapidash Pegasus Nossa, ia ser bem maneiro Pena que não tem né Mas que ia ser legal Hehehe Oh nível 13 Gorgida, não é isso? Agora Tambaura Ae Ah, tem treinador pra cá Nossa, ele não veio em mim Nossa, ele não veio em mim Deixa eu ver o que tem aqui Grande raiz Esse aqui é item de cura né Ué, ele não veio em mim? Eu achei que fosse... Eu achei que fosse... Treinador... Parece um negócio ali no canto Não apareceu coisa ali no canto Eu acho que... Pera ai Rota 214 Ué Google eu acho certo Mas ta né Ah Hum... Cirrus Ah... Um pokeball Cura paralisia Deixo da ceia Uou, cur Guardar o lago Será que é ali que ta o... Guiarados vermelho? Que foi mencionado no início do jogo As vezes é né Chegamos será na cidade? Hum... Hum... Balcão da recepção Restaurante sete estrelas Mais saboroso que você pode desejar Hum... Balcão da recepção Será que é isso aqui? Não, isso aqui é o apresentador Aqui não tem nenhuma recepção não Nenhum balcão Hum... Não tem nada... Será que é aqui? Ah... Tem um tiozinho aqui Diretor do jogo Ah... Meu Deus, achei o diretor do jogo Rota 213 Eu concordo, a piscina é bem melhor Sobe PP Boa Hum... Hum... Entendi... Ah... Entendi... Sim... Um acidente... Tm 92 Tm 92 Tm 92 Agilidade... 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 Mano, aqui tem muita casa... E ele é demônio? Ah! Ah, será que é aqui? Hum... Ah, aqui deve descansar. Então esse jogo aqui se passa depois do... do... o... o... o Silver? Tipo em outra região? Coisa assim? Hum... Que isso? Lua de mel? Ah, aqui não tem nada. Opa! Fragmento vermelho. O que é isso? O que é? O que é? Ah... Fragmento vermelho. Pegando o fragmento vermelho. Parece ser parte de uma construção antiga. Hum... Entendi. O que é isso? Ai, batalha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? boa vai comer, tem que comer, tem que se alimentar tá, deixa eu sair daqui continuar lá pra próxima cidade, porque eu esqueço o nome apagão ah, tá de sacanagem como é que eu vou pra próxima cidade então eu tenho que vir não tem um ouvir pra cá como é que eu vou pra lá então tem outro caminho tá dizendo que é pra baixo mas pra baixo só tem uma praia ah, tem caminho pra cá ah, oi hum, aqui tem coisa ah eu achei que era uma coisa que eu pensei que dava um varo de pesca ah, esse é o laranja oitenta e um, a sério? remora é difícil remora é difícil quer dizer, oitenta e um de espelho é difícil não é esse aí que virou um polvo na evolução? um polvo vermelho? um polvo vermelho? não faz nenhum sentido um peixe virar um polvo, mas tudo bem tome ali e ele tem um polvo vermelho? um meia deus de voz longui aratus na linha de voz tá, calma Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Hum. Entendi. O que tem nessas rochas aqui? Você quer que acontece alguma coisa quebrar todos? Não acontece nada. Aqui é um treinador. E não tem nada também. Entendi. Não tem como passar por aqui. Ah, eu ia... Valeu. Ah. Um Glamo. Um... 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 Um feminino, no caso. Um... 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 Un... Um.... Um... Vamos ver, deixa eu falar com os tiozinhos aqui, hum, vai me tirar o fôlego, crash wake, espera aqui, o mestre mascarado das torrenses, deixa eu dar save aqui, Boa, mas acho que a gente devia comprar item, cara, a gente não manda comprar um tanto item, tipo poção e reviver, deixa eu ver quanto que eu tenho, tenho 45 mil, tá, tá, comprar acho que der super poção, Esse barulho é horrível, pelo amor de deus, Ah, que um som horrível, Mano, que foi, que teve a brilhante ideia, de fazer esse barulho, sacaram, pelo amor de deus, vou comprar mais um pouquinho, Pronto, Deixa eu ver aqui a outra mente, Ah, bola rápida, bola escura, ninho, Pronto, O que é isso, que é isso aqui, minha escultura, Ah, escorrendo veneno, eita, que é isso, Ah, wake, Fresh awake, Tipo água, Tá bom, aqui a gente vai conseguir surf, Hum, entendi, Aqui a gente vai conseguir ter emissoras, com certeza, É ginásio, tipo água, Dois, Dois, Esse aí, Acho que eles tão bonitinhos, Boa, Caramba, 417, 417, E 104 de dinheiro, Dinheiro, Ah, entendi, Entendi como é que eu esquema, Eu acho, Tá, aqui não tem como passar, mas aqui dá, Ah, entendi, 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 Tá, tem que apertar aquele botão, Tá, a gente de água aqui, Não tem como passar pra cá, Provavelmente esse aqui, é, Esse aqui abaixa, Tá, Daí a gente passa, Tem como passar pra cá, Tá, Ah, tá, entendi, Wingo, Hum, Ele é voador e água, né, Não lembro agora, Ou só voador, Não sei bem, Nível 39, Mais um Wingo, Colocar o Zubat, Acho que agora ele vai pro nível 15, se duvidar, Vejamos, 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 Ah, Ah, Qual é? Ah, Ah, Boa, Boa, GG Entendi Tá, entendi, entendi Meu Deus Tá, então se eu errar um Já era Basicamente Não era bem isso que eu pedi Posso passar pra cá? Posso Mas o Ryo, será que ela vai usar o Marill? Ou o Marill Boa É, vai usar uma Ryo Provavelmente O treinador deve usar Uma Ryo Talvez Talvez Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Eu tenho que recuperar a vida do meu Infernape Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Ai ai Atax canais Agora, recuperou muito Então tá de boa Que bonitinho Naai Eu vou pegar Muito bom Que bonitinho Que bonitinho Que funcionamentos Eu acho que é uma posição normal, não tem problema. Boa! Então, vai agora aí! Ah, não! Ah tá, 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 que susto! O quê? Não entendi, cara! Calma que eu não entendi! Eu acho que eu tenho que tirar a água dali. Pra poder passar pra cá. Acho que é isso, né? Às vezes é. É isso aí. Eu acho que esse é o último botão. E depois é o líder de ginásio. Acho, não tem certeza. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ah, tá, tá? É isso aí. 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 É isso aí, eu mando pra ver se eu vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, maldito. Ah, que legal. Qual é? Filho, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá aqui. Filho, tchau. Tu tá tão ferrado agora, cara. Tome-lhe. Nossa, e tem mais um. Não sei por que eu achei que aquele Wingo era o último dele. Calma. Calma. Mas, 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 aí, morreu. Quer dizer, desmaiou, 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 não morreu não, não morreu não. Meu Deus do céu. Calma lá, calma lá, calma lá. Tá passando um carro de som aqui, eu tô falando por cima. Espera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá, esse aqui é o último botão? Será? Acho que é, sem dúvida. Pronto. Pronto. O carro passou. É, esse aqui foi o último mesmo. Meu Deus, eu esqueci de recuperar o HP do meu... Eu esqueci de recuperar o HP do meu inferno aí, pico. Meu Deus, eu esqueci completamente. Meu Deus, eu esqueci de recuperar o HP do meu inferno. Opa. Não. Era um multi-soco. Boa! Boa! Não sei que pokémon é esse. Acho que pelo nome não devo lembrar, mas... Vendo ele eu devo lembrar assim. Acho, não sei. Ah, tá. É, realmente, pelo nome eu não lembrava. Tá, deixa eu recuperar o HP do meu inferno aí, peraí. Tchau! Boa! Boa! Hum! Hummm Será que vai? Foi Boa, menos dois Não fluxo Tá, calma Hummm Que coisa É Ah No e Tom, ó Boa! GG! 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 Pera Azul! Deixa eu não ganhar um XP não? Ah! Pantana de Wake! 55! Golpe só um Moura! Hum! Entendi! ... 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 Como é que eu... Calma aí! Aí! Sai! Eu não dei o... Poxa! Sai daqui! Poxa! Achei que eu fosse conseguir! Será que a Dawn vai dar pra gente o UTM? Às vezes pode ser isso, né? Opa! Deixa no centro do Pokémon! Rapidão! Rapidão! Prontinho! 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 Bom! Vou ficando por aqui! Até mais! E tchau! Uau! Tchau!